Música Bom dia, irmãos queridos, neste sábado, dia 20 de julho. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos hoje meditar o Evangelho de São Mateus, capítulo 12, versículos de 14 a 21. Eis o meu servo amado, não quebrará uma cana rachada, não apagará um pavio fumegante. Os fariseus continuam com seu ódio cego contra Jesus. Do lado oposto, Jesus resplandece com seu amor misericordioso, que cura a todos. Um amor que valoriza as migalhas, que não quer perder ninguém. O nosso propósito hoje poderia ser enxergar o bem que está dentro do coração de cada um que está ao nosso lado. Valorizar e promover qualquer pequeno gesto de amor que vemos brotar, qualquer ideia boa ou que tenta ser boa. Tendo a paciência do agricultor, que sabe esperar o tempo da colheita. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus saíram e fizeram um plano para matar Jesus. Ao saber disso, Jesus retirou-se dali. Grandes multidões o seguiram e ele curou a todos. E ordenou-lhes que não dissessem quem ele era, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Eis o meu servo que escolhi, o meu amado no qual coloco a minha afeição. Porém, sobre ele o meu espírito, ele anunciará às nações o direito. Ele não discutirá, nem gritará, e ninguém ouvirá a sua voz nas praças. Não quebrará o caniço rachado, nem apagará o pavio que ainda fumega, até que faça triunfar o direito. Em seu nome as nações depositarão a sua esperança. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Eis o meu servo que escolhi, o meu amado, no qual coloco toda a minha afeição. Porém, sobre ele o meu espírito, ele anunciará às nações o direito. Ele não discutirá, nem gritará. Esse é o primeiro cântico do servo de Javé, que descreve maravilhosamente a vocação e a missão de Jesus. Como uma semente silenciosa, ele brotará. Em silêncio, ele revirará o mundo. Observe bem as características desse servo, se você também quer se tornar igual a ele. Silencioso, humilde, decidido, determinado, fiel, dedicado, atento aos pobres, aos fracos, aos últimos. Sofre terrivelmente, mas não se dobra, não age com violência e vingança. Seu estilo é como a semente de mostarda, a mais pequenina e humilde semente que existe. Contudo, depois que brota, se torna uma grande árvore. A força de Deus é uma força humilde, paciente, que convence e não vence. Não quer vencer sozinha, mas quer convencer, ou seja, vencer junto a todos, com todos. As vezes parece quase que está perdendo, que está sendo esmagada, mas na verdade ela sempre vence. No fim, ela sempre ganha. Esse é o estilo de Deus. Paciente, não agressivo, não violento, silencioso, mas constante, firme, irrefriável. O cântico diz claramente, não esmorecerá nem se deixará abater, enquanto não estabelecerá justiça na terra. Os países distantes esperam seus ensinamentos. Você percebe que esta é a vocação de Jesus? É a nossa. Ele não admite desânimo e nem depressão. Não esmorecerá nem se deixará abater. Essa é uma característica do apóstolo de Jesus. Não se deixa abater, não se dá paz, não dorme, nem sossega, até que o reino de Deus não tenha tomado conta do mundo inteiro. E do coração de todo ser humano. E o trabalho não falta. Não há tempo para desanimar. O missionário, e todos nós o somos um pouco, é uma pessoa que não sossega nunca. Ele é como um rio de água, que quando encontra um obstáculo, uma barragem, pode até parar um pouco, mas logo a água encontra um outro caminho para passar, ou até passa por cima da própria barragem. Assim é um evangelizador. Não para nunca, não desanima. Diremos que o obstáculo e a dificuldade são a sua gasolina. Basta pensar nos incansáveis e indomáveis evangelizadores, como São Francisco Xavier, São José de Anchieta, que subia e descia a Serra de Santos frequentemente, com um saco de trigo nas costas, desafiando onças e cobras. Basta pensar em todos os apóstolos que chegaram a espalhar o evangelho nos quatro cantos da terra, até o martírio. Em São Paulo, apedrejado, linchado, naufragado, encarcerado. Ninguém deles nunca parou, nunca desanimou. Aliás, transformou a dificuldade em trampolim, em gasolina para a missão. O mesmo dom, Deus dá para nós hoje, nos consumir, nos gastar até a última gota de sangue por Ele, usando cada nosso neurônio para pensar em como transmitir o evangelho, como tirar do cárcere e das trevas os nossos irmãos. Infelizmente, somos filhos de um mundo de moluscos, que se arrastam, e não de homens fortes e corajosos. Somos caniços que o vento joga para onde quer, mas Deus não desanima, e precisa de nós para construir o Seu reino. Ele é a nossa força, a força dos mártires, a força dos evangelizadores, a força dos coordenadores de uma casa, a força dos coordenadores de uma equipe de evangelização que não caminha. Você se lembra das últimas palavras de Moisés, quando passou o comando para Josué, pouco antes de morrer? Sede fortes e corajosos, não vos intimideis, nem tenhais medo deles. Pois o Senhor teu Deus, Ele mesmo o teu guia, e não te deixará nem te abandonará. E a Josué, Moisés, acrescenta, Sê forte e corajoso, pois farás este povo herdar a terra que o Senhor Deus jurou dar a seus pais. Sim, sê forte e muito corajoso. Não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, a fim de que tenhas êxito por onde quer que andes. Não cesses de falar deste livro da lei. Medita nele dia e noite, para que procure se agir de acordo com tudo o que nele está escrito. Assim farás prosperar teus caminhos, e serás bem-sucedido. Não te ordenei que sejas forte e corajoso. Não tenhas medo e não te acovardes, pois o Senhor teu Deus estará contigo por onde quer que vás. Esse trecho nos explica com clareza que a persistência e a coragem não são fruto de valentia pessoal, mas de força que vem do alto. A força vem da relação com Deus, como testemunha a tantas crianças mártires, cuja coragem é inexplicável, como nosso querido e famoso São José Sanches, que morreu gritando Viva Cristo Rei! Ou um outro jovem santo, pouco conhecido, igualmente mexicano, Cristóbal Axotekat. Foi um dos primeiros mártires do cristianismo nas Américas. Foi condenado à morte pelo seu próprio pai, o cacique Axotekat, por espalhar a fé cristã entre os seus súditos. Sua mãe, que tentou protegê-lo, também foi assassinada. Esse adolescente de 12 anos, Cristóbal, foi morto, espancado e queimado, ainda vivo pelo pai. No mesmo tempo de grande perseguição, junto a Cristóbal, foram martirizadas mais duas crianças, Antônio e Juan, que estavam entre os primeiros evangelizados pelos franciscanos e dominicanos frades, imediatamente após a conquista, e foram canonizadas pelo Papa Francisco em 2017. Como se explica que essas crianças de pouco mais de dez anos preferiram a morte à renúncia à sua fé? Irmãos, pensando na coragem que Deus infundiu no coração destas crianças, vamos ler novamente o trecho de hoje. Naquele tempo, os fariseus saíram e fizeram um plano para matar Jesus. Ao saber disso, Jesus retirou-se dali. Grandes multidões o seguiram, e lhe curou a todos. E ordenou-lhes que não dissessem quem ele era, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Eis o meu servo que escolhi, o meu amado no qual coloco a minha afeição. Porém, sobre ele o meu espírito, e ele anunciará às nações o direito. Ele não discutirá, nem gritará, e ninguém ouvirá a sua voz nas praças. Não quebrará o canício rachado, nem apagará o pavio que ainda fomega, até que faça triunfar o direito. Em seu nome as nações depositarão a sua esperança. Podemos parar um pouco nesse momento para sublinhar e anotar as frases que mais tocam o nosso coração. Amém. 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 Chegamos agora ao nosso propósito que nos ajude a viver o estilo de Deus, humilde, forte, determinado, amante dos pobres e dos últimos. Amém. 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 Vamos parar mais um pouco para pensar bem em como poderemos colocar em prática o quanto nos propomos. Amém. 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 Unidos em canção Jesus Christ, You are my life Aleluia, Aleluia Jesus Christ, You are my life Meu amor, Aleluia Na alegria de caminhar O Evangelho anuncia Testemunhas do Teu amor Eis-nos aqui, enviamos Jesus Christ, You are my life Aleluia, Aleluia Jesus Christ, You are my life Jesus Christ, Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, Jesus Christ, Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia